Eu vou, é legal, bom demais Tem piranha, muita piranha Ela se arreganha e não quer nem saber Eu quero ver Aqui em Verda Nova essas meninas tá assim Elas tão assim, elas tão assim Elas tão jogando a bunda Na onda do verde, 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 verde Elas tão jogando a bunda Na onda do verdinho Elas tão jogando a bunda Na onda do verdinho Oh, 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 oh É legal, bom demais Tem piranha, muita piranha Ela se arreganha e não quer nem saber Eu quero ver Aqui em Vendanove essas meninas tá assim Elas tão assim, elas tão assim Elas tão jogando a bunda Na onda do verde, 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 verdinho Elas tão jogando a bunda Na onda do verdinho Oh, 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 novinha joga em mim Oh, 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 novinha joga em mim A diventa nova vem jogando no vitinho A diventa nova vem jogando no vitinho Oh, oh, novinha joga em mim Oh, oh, novinha joga em mim Oh, oh, novinha joga em mim Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado